Música Meu nome é Natasha Maísa, sou do bairro da Torre, moro de uma pessoa há muitos anos e aqui eu me criei, hoje eu sou cabeleiro, trabalho na área da beleza, mas também tenho uma formação pedagógica Minha transição, toda a minha mudança, tudo foi aqui, os primeiros amores, os primeiros desamores, os primeiros preconceitos, os primeiros abraços sempre foram aqui em João Pessoa Esse ambulatório maravilhoso, veio esse projeto do governo, que é um projeto que beneficiou muito, não só a mim, mas aquelas principalmente dos interiores que vem, que faz a sua organização, faz a sua transição A gente se preocupa, a gente liga para elas para saber como é que está, porque não veio a consulta, nunca, nunca desiste disso em nenhum lugar Elas mesmo, palavras delas dizem assim, quando eu chego aqui, me sinto em casa É muito importante dizer que essas pessoas são diferentes de outras pessoas cuidadas aqui Elas não buscam o serviço por estar com elas, elas buscam o serviço por uma condição especial que elas têm e a necessidade de serem acolhidas nessa condição O serviço é só o reconhecimento em si, do reconhecimento e do respeito, as pessoas estão engenhando e valendo Porque tu imaginas, as pessoas passaram esse tempo todo escondidas ou guardadas numa caixa, como se fosse uma caixa E chega aqui no ambulatório, é recebida e acolhida pelo nome social desde quando chega, mesmo que não tenha moedificação do nome É o momento de quebrar barreiras, viver sempre preconceitos, que ainda existem muitos, infelizmente Mas nós estamos aqui para machucar a sociedade que é possível E aí